O Corinthians é o time mais fácil do mundo pra você fazer análise ultimamente, né? É um time que quando joga em Itaquera joga muita bola, cria muito, ganha sempre e permite muitas chances aos adversários como aconteceu mesmo nas vitórias contra a Gua Santa, a Guarani e fora de casa que... Então o jogo de hoje foi dentro do... Assim, é que eu não sou preguiçoso, eu sou muito profissional então quem ler minha crônica fazendo a propaganda no wall na minha coluna, vai perceber que eu escrevi após o jogo mas se eu tivesse deixado pronto a semana passada tá lá pra publicar Aconteceu mais ou menos, né? Renato Augusto fazendo gol de fora da área Roger Guedes jogando muito, jogando mais com o Lazo do que com o Vitor Pereira e vai falar na entrevista que nem deu ainda que agora ele tá mais à vontade É um time muito previsível, né? Mas enfim, é de verdade eu acho que o Corinthians jogou um grande futebol mas assim, os pontos positivos dá pra sublinhar mas eu sou um cara que gosta... Eu sou o meu saraiva, né? Eu vejo às vezes o copo meio vazio e os problemas que o Corinthians apresentou contra o Palmeiras apresentou outros jogos e apresentou hoje de novo A diferença é que nem todo mundo tem o Rony nem todo mundo tem jogadores como o Flamengo mas permitiu muita chance ao adversário que é um problema que em grandes jogos pode custar a conta mas enfim, não dá pra reclamar de 3x0, né?